A QN85B é a segunda melhor QLED lançada pela Samsung em 2022. Seu preço no modelo de 55 polegadas consegue ser até mil reais menor do que a QN90B, mesmo que em especificações a diferença seja pequena. Qual o motivo então da QN85B? Será mais barata? Será que ela tem algum corte ou alguma outra limitação que torna ela menos interessante, menos valiosa? Ou essa aqui será a opção custo-benefício das TVs mais avançadas da Samsung? Te respondo tudo no vídeo de hoje. Se você se interessar por ela tem os links de compra lá na descrição e comprando por lá você ainda ajuda o canal. E para receber avisos de futuras promoções é só instalar o Comparador Escolha Segura, nosso plugin e aplicativo que te ajuda nas compras pela internet. Tá tudo aqui embaixo e bora para análise da QN85B. Apesar do vídeo de hoje ser uma análise e não vai ter jeito, a gente vai ter que comparar bastante esse modelo aqui com o seu superior. Afinal, a sensação é que a QN90B é o carro-chefe e que esse modelo aqui pode ser sua versão mais em conta. Mas calma que apesar do nome um pouco menor, eu não te culparia se você olhasse para as duas e dissesse que esse modelo aqui é o mais premium. Sua construção é mais elaborada, com bordas prateadas ao redor da TV e o pé de metal aparente com design mais extravagante. Não é super diferentona, a gente já viu TVs mais elaboradas que essa, só que é mais interessante que o pretinho básico de sempre presente na QN90B e na QN85A da geração anterior. O que essas TVs tem em comum, no entanto, é o design super slim, bem fino para uma TV LCD que pode ficar até rente à parede. Mas já aviso, não se engane com essa finura porque ela é pesada. Se você realmente pretende pendurar ela na parede, se atente bem à capacidade do seu suporte VESA. No menor tamanho, ele precisa aguentar 25kg para ter uma folga boa e para os tamanhos maiores, 35kg. Pessoalmente, depois das 55 polegadas, eu prefiro deixar ela montada no móvel mais resistente, que a chance de dar algo errado é bem menor. Falando nisso, a QN85B também só está disponível nos tamanhos que a gente considera mais premium. Começa em 55 polegadas e vai de 10 em 10 até 85 polegadas. Nada aqui então dos tamanhos pequenos, de 43 ou 50, igual à QN90B. Essas escolhas direcionam ela ainda mais para quem quer experiência de cinema em casa e não se interessa nas capacidades gaming do modelo mais avançado. Na traseira só faltou uma solução melhor para esconder os fios de novo. Mas pelo menos ela vem bem servida de conexões. São quatro entradas HDMI, todas versão 2.1 e mais duas USB. A entrada AV foi extinta, porém tem um encaixe para o cabo de antena e, se necessário, a porta Ethernet. Como a QN85B se conecta ao Wi-Fi de 5 GHz, você só precisaria caber a ela se o roteador ficasse em outra sala. Caso contrário, se a sua rede for nessa banda maior, dá para assistir conteúdos em 4K sem ficar carregando toda hora. Ainda no tema comunicação sem fio, o Bluetooth recebeu um upgrade para a versão 5.2. Ele é necessário para satisfazer o novo modo Gaming Hub da Samsung, que a gente fala mais para frente. Mas existe benefício até para quem não vai jogar na TV por conta da estabilidade maior que todos os dispositivos Bluetooth vão usufruir. Aqui atrás os alto-falantes ficam escondidos e não são os melhores que a Samsung oferece, mas chega perto. São 2.2.2 canais com potência total de 60 watts. Ela conta com suporte ao Dolby Atmos para os conteúdos compatíveis ou a função do som em movimento, que dá uma sensação surround maior até para os sons das mídias que não estão no formato avançado. O som, propriamente dito, está bom no geral. Falta um pouco daquela batida forte se você for muito exigente, mas é um som encorpado para uma TV, com clareza e bom volume. Graças à sincronia sonora, você pode ainda combinar esses 6 canais com uma soundbar para potencializar ainda mais o seu sistema de som. Essa sincronia de áudio até que funciona bem, mas vira e mexe você vai precisar acertar o delay do som manualmente. Deu para arrumar com a soundbars da Samsung, mas nem sempre consegui acertar com outras marcas. Fica aí então esse aviso caso você esteja pensando em usar essa funcionalidade da TV. Mas o forte da Canon 85B é a sua tela, e está aí um ponto que veio forte nessa versão. Assim como no ano passado, a Canon 85B veio com um painel análogo ao IPS nos três tamanhos menores, que não costuma ser o painel favorito do pessoal. Apenas o modelo de 85 polegadas utiliza o painel VA considerado melhor para as TVs. A crítica aqui é válida, o IPS costuma ter menos contraste, pretos menos homogêneos e às vezes até as cores mais lavadas. Muitos consideravam por exemplo a Canon 85A pior que a Q75 por conta desse painel. No entanto, as tecnologias ao redor da Canon 85B estão muito boas, quase eliminando completamente esses problemas. E ainda preservam o ponto forte do IPS, que é o bom ângulo de visão. Uma dessas tecnologias é o painel QLED. Esse tipo de LCD possui uma camada especial com os quantum dots, que conseguem filtrar melhor as cores, tornando elas mais puras. Junto a isso, ela ainda tem os mini LEDs com a função de iluminação local atualizada, onde a tela fica separada em várias regiões diferentes, que controlam a intensidade do brilho de forma independente uma da outra. A Canon 85B possui mais regiões separadas, além de um processo mais inteligente, que melhora o resultado e o contraste da TV. Chega a um ponto que você quase esquece que está com uma TV LCD na sua frente. O painel em si também está muito bom, onde pelas nossas medidas, a Canon 85B possui ampla gama de cores, conseguindo reproduzir 90% das cores do padrão DCI-P3. O brilho bateu em 600 nits, dentro do que a gente costuma ver nas topes de linhas da Samsung, e o contraste sem a função de iluminação local é de 1.300 por 1. É um valor baixo quando comparado com os 3.000 por 1 que a gente vê nas TVs VA de entrada. Mas com a iluminação local ligada, esse valor passa dos 10.000 com um preto bem profundo e uniforme. A gente passou um tempão assistindo os episódios mais escuros que a gente encontrou, para ver se dava para ver algum problema com os tons mais escuros, e no geral ela saiu muito bem. No caso, nossa principal preocupação era o problema de Blooming, onde uma névoa branca aparece ao redor de objetos muito iluminados e pequenos, o que assombra principalmente as legendas. Olhando a TV de frente, eles quase não aparecem. A gente só percebeu mesmo de lado, que está menor do que a gente viu em outras TVs. Desse ângulo você ainda repara no Blooming, não é algo que dá para ignorar, mas incomoda menos. A gente também viu melhorias na interpolação de movimentos dessa TV. A tela atualiza numa frequência de 120 Hz e utiliza a inteligência artificial para aumentar a taxa de quadros por segundo daquilo que você está assistindo. São raros os momentos que dão algum problema e com o tempo você até aprende quais são eles. Às vezes animações ficam um pouco estranhas e alguns esportes com rede, tipo tênis ou vôlei. Você pode desligar a interpolação nesses momentos, preferir, mas é uma experiência mais fluida que funciona para a maioria dos conteúdos na internet, principalmente aqueles em formatos mais avançados que fazem uso do HDR10+. Inclusive, esse é um ponto forte de toda essa geração. A Samsung fez algum ajuste no seu software de imagem que melhorou bastante a performance de todas as suas TVs nos formatos mais completos. Inclusive, se a gente comparar a QN85B com a QN90B, eu honestamente não vejo muitos motivos para gastar mais na TV mais avançada, se o que você procura é a qualidade de imagem. A mais cara até leva algumas pequenas vantagens aqui e ali, principalmente no som, mas de algo muito pequeno. Sem contar que isso você resolve com uma soundbar. Como a QN85B sempre será a opção mais barata, faz muito mais sentido levar ela e uma soundbar para casa e ainda economizar. Mas antes de continuar, deixa eu te perguntar, você está gostando do conteúdo? Se sim, é só se inscrever para continuar recebendo mais vídeos como esse, já ativa o sininho para você nunca perder uma novidade e deixa eu voltar para a nossa análise. Mas indo além da experiência cinematográfica da TV, o que a QN85B não tem são alguns recursos para jogos, como 144Hz e um pós-processamento de imagem melhor no modo gaming. Recursos esses que estão presentes lá na QN90B. Só que ainda assim o básico ela traz. Por aqui você aproveita bem a taxa de atualização maior, já que os consoles hoje em dia conseguem rodar vários títulos em 120 quadros por segundo. Além disso, ela traz o FreeSync Pro para evitar problemas de rasgos na tela, HDMI 2.1 e a interface de jogos que centraliza todas as configurações para esse uso numa tela só. A QN85B não tem o foco gamer igual a QN90B, mas ainda assim consegue ser uma baita TV boa para quem tem um console ou um PC. E já que eu entrei no assunto para quem não tem um console, a Samsung lançou suporte direto no sistema para o xCloud Gaming e outros serviços futuros de jogos em nuvem. Você só precisa assinar o Game Pass do Xbox e jogar direto da TV, quase todos os títulos do serviço, rodando eles num servidor da própria Microsoft. A gente passou bastante tempo jogando e toda a experiência foi melhor que o esperado. A performance mesmo depende lá da Microsoft e não necessariamente da TV. O papel dela é se manter conectada à internet com uma velocidade de download e upload boa. E realmente, se sua internet estiver ruim ou sendo usada para outros programas, é bem capaz que o delay aqui fique alto demais e às vezes a imagem nem chega direto na sua TV. No entanto, se tudo estiver funcionando bem, você consegue jogar até os títulos onde a precisão do movimento é importantíssima. Eu particularmente gosto muito de Forza Horizon 5, só percebendo de vez em quando uma travadinha ou outra, que eu coloco como culpa da nossa internet e não do serviço ou da TV. Toda essa parte está disponível em todas as TVs da Samsung desse ano, desde a BU até a New Key LED 8K. Então não é necessário você subir até esse modelo aqui para ter uma experiência legal com o serviço. Você tem como vantagem o FreeSync e a tela de frequência alta, mas até isso não é exclusividade desse modelo. É algo muito legal, mas o foco da Canon 85B ainda são os filmes e séries. Se você só busca uma TV para usar com o xCloud Gaming, dá para economizar com a BU8000. E outra novidade para essa geração são as atualizações em outras partes do sistema, trazendo agora a nova Smart Hub, que você acessa pelo botão da casa do controle remoto. O antigo banner agora fica no botão com a engrenagem, que depois de muitos anos finalmente voltou para o controle da Samsung. Mas falando do Smart Hub, esse é um menu em tela cheia que agrupa todas as funções da TV. A primeira aba dos aplicativos tem tudo o que está instalado no topo, uma baita parte grande para o Samsung TV Plus e mais embaixo um resumo dos conteúdos disponíveis nos aplicativos. Pela nossa experiência, se eu estava assistindo algo no Netflix e parei no meio do caminho, dá para chegar aqui e clicar direto no banner do programa para continuar de onde você parou. Nessa parte, o único ponto que podia mudar é o espaço todo dedicado para o Samsung TV. Ele é um serviço legal e pode servir de vez em quando, se você quiser uma experiência de TV dos anos 2000, só passando os canais. Mas a maioria do tempo eu quero assistir algo dos serviços que eu pago, que poderiam estar mais destacados. Existem ainda outras abas no Smart Hub. O menu é uma outra forma de acessar as configurações e ali estão também os dispositivos conectados. O Ambient Mode se transformou em uma aba e por fim você tem acesso aqui ao Gaming Hub. Foi uma atualização boa que talvez diminua um pouquinho a utilidade do botão da casa, mas aumenta a usabilidade do banner, já que ele estava ficando bem lotado e apertado nas gerações anteriores. Elogiando mais um pouco o controle, a Canon 85B continua vindo com o Solar Cell, que carrega sozinho. Mas se precisar, tem também USB tipo C. Continua com uma pegada mais minimalista, mas como eu já comentei, agora tem o botão para as configurações, que nunca devia ter ido embora. Além disso, o aplicativo SmartThings foi atualizado, promovendo uma melhor integração para o ecossistema da Samsung. A Canon 85B então é até agora a melhor New QLED que a marca já lançou, pelo menos em questão de custo-benefício. Os avanços na imagem são seus pontos mais fortes, além disso o som é bom, melhor que a QN90B quando combinado com uma soundbar. E ainda teve todas as novidades do sistema Tizen. Vou reforçar aqui e dizer que para subir para uma QN90B, não existe muito benefício. E mesmo no futuro, quando as duas caírem de preço, ainda será difícil argumentar a favor da QN90B, a menos que a Canon 85B fique mais cara que ela por algum motivo. Acho difícil? Então segue essa recomendação. Quer uma New QLED? Só espera o preço da Canon 85B diminuir um pouquinho. O ideal seria R$ 5.000 no modelo de 55 polegadas, mas R$ 5.500 já pode fazer sentido se você pode gastar isso tudo numa TV. Gostaram dela? Contem tudo lá nos comentários, principalmente se você já tem uma. Quero saber aí como é a sua experiência com a TV. Não se esqueça do like, de se inscrever e por hoje é só. Até a próxima!